A importância dos padrões da OHI. O principal objetivo de ter padrões é que todos os marinheiros que utilizem as cartas náuticas ou qualquer organização utilizando informação hidrográfica, tenham uma referência e uma forma de trocar ideias, de trocar decisões, de formular uma navegação segura e isso contribui para a eficiência da atividade econômica brasileira que ocorre no mar. Legenda Adriana Zanotto